Oi, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês e com a família de vocês, na benção de Deus, tá, pessoal? Pessoal, o que que a gente faz com aqueles restinhos de barbante que fica ali no armário? Às vezes, a gente vai na loja, né, no armarinhos lá, compramos mais linha, mais barbante, e a gente quer colocar os rolos novos e tem aqueles restinhos lá, né, ó, as sobrinhas, né, que fica lá, e a gente fica olhando pra eles, querendo fazer alguma coisa e não sabe o que fazer, né? Às vezes, a gente faz flor, né, mas quando é uma cor lisa, assim, a gente não quer fazer flor, né? Então, aproveitando os restinhos de barbante aí, hoje eu vou tá ensinando um square pra vocês muito lindo, que eu fiz aqui, eu tirei da revista esse square, ó, daí eu achei um restinho de cru, esse restinho de cru aqui, ó, essas sobrinhas, esse restinho de bege aqui, e esse daqui que não é tão restinho do amarelo, ó, tá um tanto bom aqui que eu acho que depois que eu fizer os squares, dá até pra mim fazer um tapetinho econômico com ele, né? Mas eu peguei ele mesmo, que eu achei que ia super combinar aqui com o meu square aqui, com as cores que eu escolhi, com as cores que eu tenho aqui, né, na realidade, né, os restinhos. Tá bom, pessoal? Então, aqui, ó, eu fiz esse daqui, olha que lindo que ficou, eu achei que ficou muito lindo, eu vou fazer uma almofada com esses squares, depois eu vou medir pra vocês no final. E precisa, pra frente da almofada, precisa de nove, nove squares desse, tá? E atrás da almofada vai um, tá bom? Então, vamos lá. Ó, aqui eu já até adiantei uns passos, né, mas eu vou iniciar com vocês novamente aqui, porque ele é muito facinho de fazer e muito gostoso, né? E legal, porque a gente usa ali as sobrinhas que a gente tem, como eu já falei, né? A gente quer dar aquela arrumação no armário, vai separando todas as sobrinhas. Eu vou tá fazendo mais vídeo assim, pessoal, porque eu tenho bastante lá, tenho verde, tenho vários lá, viu? Ó, aqui eu fiz o anelzinho mágico e vou subir três correntinhas. Depois, eu vou fazer dezesseis pontos dentro dessa argolinha, mais quinze, né, no caso, né? Pra contar dezesseis aí com as três correntinhas, certo? Então, a gente vai fazer aqui os dezesseis. Eu tô torcendo pra dar aqui, mas eu acredito que vai dar pra mim fazer... Os nove aqui com esse restinho que eu tenho do marrom e do bege, né? Torcendo pra dar, mas vai dar sim. Ó, vamos contar aqui. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze... Deixa eu pegar minha pontinha aqui pra ela não escapulir. Doze... Treze... Quatorze... Quinze... Dezesseis. Fizemos os dezesseis, vamos fechar o nosso círculo mágico. Essa ponta, pessoal, nós vamos deixar, porque depois eu vou colocar a pérola, tá? Vou colocar a perolinha aqui pra ficar bem bonitinho. Ó. Aqui a gente vai na terceira correntinha, né? E vamos fazer o nosso ponto baixíssimo. Essa cor é um pouco escura, né? Pra vocês enxergar aí, mas é isso, tá? Dezesseis... Sobe três, faz quinze, em total de dezesseis, tá bom? Unimos. Vamos subir três correntinhas, mais dois pra virar. E sobre cada ponto de base, a gente vai fazer um ponto alto, tá? Ó, sem pular nenhum, tá bom? Duas correntinhas, no próximo, vamos fazer mais um, e assim por diante. Aqui eu já tenho um adiantado, tá vendo, ó? Que eu já vou pegar esse daqui pra gente dar o próximo passo. Ó, aqui, eu já fiz ponto sobre ponto, separado com duas correntes, ponto alto, certo? Vou pegar agora o meu bejizinho aqui. Ó, vamos combinar, né? Os barbantes tá caro, a linha também. Aqui eu vou fazer a laçadinha, ó. Faço a laçadinha e venho aqui, ó. Do início em qualquer um, tá? Venho aqui e faço um ponto baixo. Subo três correntinhas. Dentro, eu faço mais dois pontos altos, certo? Uma correntinha. E no próximo, eu vou fazer três pontos altos também, cada um, certo? Pessoal, imagina com a linha, né? Com aquela linha fininha, como fica delicado. Uma corrente e três pontos altos. Essa carreira é toda assim, toda a volta, tá? Então, vamos lá pegar o nosso passo adiantado aqui. Ó, aqui eu já dei toda a volta, certo? Do jeito que eu falei. Três pontos altos, uma correntinha. Uni aqui com ponto baixíssimo e arrematei o meu fio, certo? Arrematei o meu fio. Agora, eu vou pegar o amarelo, né? Esse amarelo. Amarelo. Acho muito bonito esse tom de amarelo. Vamos fazer uma argolinha aqui. E vamos iniciar também aqui em qualquer um. Primeiro, eu vou fazer as correntinhas. Então, eu vou fazer um ponto baixo. Olha que facinho esse square, pessoal. Aproveite só sobras de linha aí. Sobras de barbante, de linha. Então, fiz um ponto baixo. Vou fazer seis correntinhas. Três, quatro, cinco, seis. Venho nesse próximo e faço um ponto baixo. Três correntinhas, um ponto baixo aqui, ó. Tá? No intervalo de uma correntinha que a gente deixou aqui. Três correntinhas. E no próximo intervalo aqui de uma correntinha, a gente vai fazer mais um ponto baixo. Três correntinhas. No próximo, um ponto baixo. Seis correntinhas agora. E no próximo, um ponto baixo. Tá? Então, por toda a volta eu vou fazer assim. Seis correntinhas. Depois, três vezes três correntinhas e ponto baixo. E o restante eu vou fazer aqui. Três vezes três correntinhas. Depois, seis de novo. Tá? Vamos repetir por quatro... Os quatro lados aqui, né? Já fiz um, agora vou fazer o outro. Tá bom? Chegamos aqui no último lado, ó. Seis correntinhas. Ponto baixo. Três correntinhas. Ponto baixo. Três correntinhas. Ponto baixo. E a última, três correntinhas. Venho aqui no ponto baixo do início e faço um baixíssimo. Terminando assim a nossa carreira. Vou dentro aqui, ó. E já faço também... Um ponto baixíssimo. Certo? Aqui dentro, a gente vai subir três correntes. E vamos fazer mais seis pontos altos. Tá? Seis pontos altos. Três, quatro, cinco, seis... Sete. Então, com as três correntinhas fica sete. Certo? Duas correntinhas. No mesmo... Do outro alaçada. E no mesmo lugar, na mesma argolinha aqui de três... De seis correntinhas, nós vamos fazer sete pontos altos novamente. Tá? Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete. Ficando assim, ó. Deixa eu colocar um zoom aqui. Ó. Aí, agora, no próximo ponto baixo... E no próximo, ó. Na próxima argolinha, fiz um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer três pontos altos. Três altos, duas correntinhas. E três altos no mesmo lugar. Três altos no mesmo lugar. Ó. Agora, nós vamos no próximo, nós vamos fazer um ponto baixo. E no próximo, pessoal, eu vou fazer sete de novo. Então, eu vou repetir tudo de novo. Sete pontos altos. Duas correntinhas. Sete pontos altos. Tudo a mesma coisa. E vou dar toda a volta. Tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O que eu tenho aqui já... Já feitinho aqui. Ó. Ficando desse jeito. Ele é muito facinho de fazer. Muito rápido. Tá? Então, dei toda a volta. Já arrematei o meu fio aqui. Agora, a gente vai tá fazendo essa última carreira aqui. Certo? Vamos pegar o nosso cru aqui. Cor cru. Fazer a nossa laçadinha. Venho aqui, ó. Nessa pontinha aqui dos sete pontos altos. Faço um ponto baixo. Aqui, eu faço duas correntes. Faz duas mesmo, né? Assim. No mesmo lugar, duas correntes. Certo? Aí, eu vou fazer cinco correntinhas. Três, quatro, cinco. Vou virar aqui, ó. Nesse ponto baixo. E vou fazer um ponto alto. Cinco correntinhas. De novo. Aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Cinco correntinhas. Aqui, ó. Nesse ponto baixo. Vamos fazer um ponto alto. Ó. Vai ficando assim. Cinco correntinhas. Venho novamente aqui. Faço um ponto baixo. Duas correntes. Um ponto baixo. De novo aqui dentro. Então, eu vou repetir toda essa parte nos quatro lados, tá? E já volto com vocês. Ó, pessoal. Já dei toda a volta, tá? Não tem segredo. É só repetição, certo? Venho aqui agora. Fiz cinco novamente. Vou fazer o último ponto alto aqui no ponto baixo. Ó. Cinco últimas correntes dessa carreira. E vou vir aqui nesse ponto baixo que a gente fez. Vamos fazer um baixíssimo. Né? Fazemos um baixíssimo aqui. Depois, a gente vai por dentro, né? Dentro dessas duas correntes aqui. Ó, mais um baixíssimo. Já subo, pessoal, três correntinhas. Aqui dentro, eu vou fazer mais dois pontos altos. Duas correntes. E mais três pontos altos. Tudo aqui dentro. Agora, pessoal, nós vamos aqui nessa correntinha de cinco correntinhas, nós vamos fazer cinco pontos altos. Tá? Vamos fazer cinco pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Aqui em cima desse ponto alto, um ponto alto. E aqui na correntinha de novo, cinco pontos altos. Cinco pontos altos. Sobre esse ponto baixo aqui, um ponto alto. Na próxima correntinha também é cinco pontos altos. Então, sempre nas correntinhas de cinco, né? Onde a gente fez cinco correntinhas, a gente vai fazer cinco pontos altos, tá? E nós já estamos na última carreira. Ponto alto aqui. E viemos aqui. E fazemos cinco de novo. Certo? Depois, dentro, a gente vai fazer o lequinho novamente de três. E repetir toda essa parte aqui por toda a volta, tá? Então, ele é muito facinho de fazer, ficando assim o resultado, ó. Muito lindo. Eu vou tá fazendo todos os meus square, né? E depois, uma próxima aula, a gente faz a união. Certo? Pessoal, já deixa aquele like bem bacana pra gente aí, tá? Se inscreve no canal, você que não é inscrito. Acione o sininho cinza, tá? Pra receber todas as notificações. Porque quando você dá o like, o YouTube entende, né? Que você quer assistir novamente, né? Desse canal. Então, ele envia mais notificação pra você. Tá bom? Pessoal, espero que vocês gostaram ainda da nossa aula. Hoje a nossa aula foi mais curtinha, tá bom? Beijo no coração. Fique com Deus!